Senhoras e senhores, boa tarde. Salve Maria. Meu nome é Reginaldo, sou coronel da Reserva do Exército Brasileiro e pelo Ordinariado Militar, Exército Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística. Neste momento em que vejo os arautos do Evangelho serem vítimas de uma campanha de calúnias e difamações por parte da imprensa, eu não posso me furtar a relatar aquilo que vi e acompanhei desse magnífico trabalho que eles executam. Meu contato inicial com os arautos do Evangelho se deu numa época que estávamos com índice crescente de suicídios nos quartéis. Chegamos à conclusão que isso se devia principalmente ao afastamento de Deus. E em atendimento a essa necessidade, os arautos passaram a realizar semanalmente catequese e estudos bíblicos com os nossos militares. Como não poderia ser diferente, os índices caíram consideravelmente graças a esse trabalho. Em 2016, eu fui transferido para o município de Cruzeiro do Sul, no extremo oeste do estado do Acre. Nesta localidade, passei a exercer também o Ministério da Palavra, tendo em vista que a paróquia possuía 25 comunidades e apenas dois padres. No exercício desse ministério, eu recebia, dos arautos do Evangelho, livros, revistas, medalhas, terços e outros objetos religiosos que eram recebidos com muita devoção e carinho pelos fiéis, dada a qualidade das suas publicações e a beleza destes objetos. Ainda no município de Cruzeiro do Sul, tivemos a oportunidade de recepcionar o Padre Almir, que se deslocava de São Paulo para aquele distante rincão de nossa terra, a fim de fazer a doação de um barco à congregação das Irmãs Franciscanas e do Marte São Jorge, no município de Marechal Talmaturgo, vizinho à localidade de Cruzeiro do Sul. Este barco seria empregado tanto na evangelização, como também em atendimento às comunidades ribeirinhas. É muito comum naquela região a população se valer da igreja e do exército, principalmente quando tem acidente ou, no caso de alguma doença, para realizar o transporte de seus enfermos. Estamos vivendo num mundo em que se tenta desconstruir a família e implantar a ideologia de gênero em nossos filhos. As pessoas partidárias dessas ideologias se valem de calúnias e difamações contra a igreja e contra as instituições militares, procurando desacreditá-las, porque juntas constituem a reserva moral desta nação e obstáculo à sua implantação. Nas várias ocasiões em que minha família teve contato tanto com o segmento masculino quanto feminino dos arautos do Evangelho, nós podemos conhecer pessoas felizes, apesar da grande renúncia que fazem para seguir a vocação religiosa livremente. Podemos observar que a cruz que carregam em seu escapulário da veste transverbera também os seus corações. Finalizo suplicando a Deus, que dê aos senhores e senhoras dos arautos do Evangelho serenidade para enfrentar mais desta batalha. Nós sabemos que aquilo que vem de Deus permanece, aquilo que vem do maligno se acaba, as calúnias e difamações se acabarão, mas os arautos do Evangelho permanecerão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito obrigado. Fiquem com Deus Todo-Poderoso.